Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada nesse vídeo eu vou estar comentando mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo afinal hoje foi lançada a primeira atualização massiva da temporada e para começar aqui eu quero falar da loja porque foi lançado logo depois do meio dia os itens com parceria com a Nike, vocês podem ver que o pacote ali com as duas skins e duas mochilas está pelo preço de 1800 E-Bucks, então se você curtiu as skins vale bastante a pena e o pacotão com os outros itens do conjunto 1300, você pode comprar os itens separadamente, logicamente então se você curtiu mano, se você quiser comprar aqui e apoiar no canal, eu agradecer demais mesmo se você utilizasse a tag Vagabito, ajuda muito mesmo aqui o conteúdo, vocês nem tem ideia e tipo assim, as skins da Epic Games foi bem criativa na minha opinião, tá ligado? porque eu não imaginava que a Epic ia lançar tantos itens com relação a Nike porque na minha cabeça não tinha como fazer itens, muitos itens assim e a Epic Games deu o jeito, as skins de fato estão bem diferenciadas como são skins bem diferentes mesmo, eu vi muita gente que gostou, muita gente que odiou acaba tendo essa divisão de opinião da galera mas enfim, achei bem criativo por parte da Epic então se você curtiu, já pode estar pegando na sua conta e outra coisa com relação a Nike, que eu já tinha falado mais cedo é uma recompensa gratuita que já foi revelada pela Epic que vai ser essa mochila aí, que é basicamente um tênis da Nike muito legal, é uma mochila, beleza? e olhem só, pra você conseguir, basta você jogar 10 minutos na ilha que o código eu tô marcando aí em vermelho na tela só que uma coisa que eu não entendi muito bem foi essa frase que Epic Games colocou nessa matéria olhem só, que a ilha vai ficar disponível até o dia 27 de junho às 9 horas da noite só que a partir do dia 28 de junho quem jogar 10 minutos, pelo menos na ilha vai receber a mochila na conta então, tipo, eu não entendi se o mapa vai ficar disponível até a semana que vem se você jogar 10 minutos você só recebe a recompensa no dia 28 ou se só depois do dia 28 você tem que entrar no código da ilha e jogar 10 minutos, tá ligado? não entendi 100%, ficou um pouquinho confusa essa frase ou eu sou bull demais mas enfim, de qualquer maneira essa recompensa não vai estar chegando hoje na sua conta a partir do dia 28 ela vai estar chegando aí uma mochila aí bem criativa também por parte da Epic quer dizer, isso aqui não é tão criativo assim mas colocar um tênisão assim como mochila é um pouco diferenciado, gostei da ideia e olhem só, rapaziada outra coisa importante foi mudanças na gameplay, tá? Epic Games lançou uma matéria falando todas as novidades muitas delas eu já comentei aqui sobre o novo item mítico do chefe aí do Reliquity deixa invisível e tudo mais novas perks mas também teve a volta aí da pistola sinalizadora você já pode estar encontrando em partidas em todos os modos de jogo certo? e também teve a volta da granada de onda de choque isso eu já tinha falado no modo construção zero somente e outra coisa foram mudanças na diminuição aí de certas paradas no mapa olhem só galinhas e águas vivas elas foram colocadas no cofre então isso aqui de fato foi 100% removido a Epic Games pelo jeito tem algo contra as galinhas mas não só elas porque a população de lobos e javalis também foi reduzida e a frequência de pontos de pesca foi reduzida na verdade a Epic Games tem contra todos os animais menos o Velociraptor e o sapo aparentemente o Velociraptor voltou então tá bem legal de fato a gente montar nele mas os outros animais agora vai ser mais difícil de encontrar galinha e água-viva no caso 100% removido então tá aí uma mudança no ambiente do mapa do jogo e uma parada muito importante é que semana que vem vai ter outra atualização o Yazidis falou que a atualização 25.11 ela foi adicionada aos servidores de teste de pré-lançamento isso significa que a Epic continua testando essa versão e ela deve ser lançada na próxima semana no dia 27 terça-feira que vem trazendo conteúdo de verão do capítulo 4 temporada 3 isso é uma coisa importante porque hoje na atualização não teve praticamente nenhuma skin vazada a galera achou bem estranho eu também achei bem estranho isso mas é por conta disso semana que vem vai ter essa mini atualização vou dizer assim porque é .11 que eu acho que vai trazer somente o início do evento de verão com tarefas e também as skins de verão eu não sei se vai ter lançamento de novas skins a gente sabe que nos últimos eventos que acontecem tipo Halloween Natal também teve o evento dia dos namorados é que o IMS não lançou muitas skins novas ultimamente talvez o evento de verão agora seja a mesma coisa talvez né tipo sei lá uma ou duas skins novas e o resto é só skins voltando sabe de qualquer maneira se você estava preocupado com isso fique esperto que o evento de verão não começou hoje mas vai começar semana que vem então todas as skins com essa temática tendem a estarem voltando na loja a partir da semana que vem também e olhem só outra coisa bem importante é com relação aos ranks já tinha sido falado que ia ter redefinição do rank certo nessa atualização de hoje foi o que aconteceu a Epic Games colocou o seguinte no site como já anunciado na publicação de algumas semanas atrás o rank de todo mundo foi redefinido tanto no modo Battle Royale como no Construção Zero porque isso já fazia parte de um planejamento pro ranqueado da temporada 4 temporada que vem a conclusão das suas tarefas urgentes ranqueadas na temporada 0 não foi redefinida no entanto a aparência do seu gesto brilhar como sol pode ter mudado de acordo com o seu novo rank no Battle Royale ou na Construção Zero o seu rank na versão 25.10 na atualização de hoje foi determinado com base no seu rank no momento da redefinição assim como aconteceria na virada de uma temporada ranqueada para outra certo a Epic Games dando essa explicação para caso alguém não entendeu não sabia que ia ter essa redefinição na atualização de hoje só que mesmo assim houve muita gente falando que redefiniu no rank errado caiu no rank errado a Epic Games comentou que já está ciente disso beleza e algumas horas depois dessa redefinição a Epic acabou removendo o modo ranqueado por conta de um problema eles desabilitaram temporariamente vai voltar em breve sim os modos ranqueados Battle Royale Construção Zero por conta de travamento atualizaremos vocês quando as ranqueadas estiverem disponíveis novamente então se você percebeu que foi removido foi por conta de travamento e questão do rank caso você caiu no rank que você acha que estava muito fora do rank que você estava antes a Epic Games claro já está ciente disso os players que forem afetados com isso a Epic vai estar corrigindo também e outra coisa que eles avisaram é questão de login hoje também depois da atualização muita gente estava sofrendo com erro no login e aparamento de partidas só que esse problema já foi resolvido certo então está aí o aviso caso você não jogue desde hoje mais cedo e olhem só uma parada bem interessante alguns funcionários da Epic Games estão recebendo camisas da empresa e a gente pode ver que a camisa ali tem um desenho é uma arte do jogo e essa mesma camisa pode ser encontrada numa concept de uma nova versão da Skinderissa como dá para ver ela está vestindo exatamente essa camisa que os funcionários da Epic estão recebendo então acho que pode ser quem sabe uma dica que essa skin de fato ela vai ser lançada tipo na verdade a gente sabe que quando a skin aparece em concept geralmente sim ela é lançada em algum momento mas como a camisa dela apareceu agora talvez ela vai ser lançada muito em breve uma skin que eu já tinha falado aqui no canal a Erissa ela já foi de paz de batalha essa versão dela está muito bonita na minha opinião então está aí se você curtiu a skin e curtiu a concept ela pode estar chegando muito em breve mesmo até o momento claro nenhum vazamento confirmando isso ainda e para fechar só falando a respeito do evento de verão como falei pode estar começando semana que vem e uma coisa que vai chegar também são mudanças no mapa vocês estão vendo aí um exemplo de locais com decorações de verão é claro não vai ser aquela mudança gigante no mapa é só questão de decoração mesmo que a Epic Games gosta de colocar no mapa para ficar nesse clima de verão então fique esperto é claro que essas decorações vão estar aparecendo aí nos próximos dias também mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou manda nos deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e manda aí para os seus amigos para todo mundo ficar ligado na mochila da parceria com a Nike que dá para conseguir de graça jogando 10 minutos aí no mapa que já foi liberado e também mudança de gameplay Epic Games diminuindo aí a questão dos animais no mapa colocando o item de volta parada de ranqueado também Epic Games acabou removendo temporariamente por conta de bug enfim coisas com relação à atualização lançada hoje aí no jogo mas então é isso humanos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui